Olha, os astros do futebol europeu, como o Neymar, né? Eles estão procurando ajudar como podem pra conter aí, ajudar a conter a pandemia do coronavírus lá na Europa. Mbappé, Cristiano Ronaldo, Pogba, tô falando certo? E o próprio Neymar. Não, todos eles publicaram em seus perfis nas redes sociais, mensagens de apoio e informações da Organização Mundial de Saúde sobre o coronavírus. Todo mundo aí falando pras pessoas. O clube do Neymar, o Paris Saint-Germain, cancelou os treinos até o dia 22 de março. Mandou os jogadores ficarem em casa. Tadinho, Neymar não. O Neymar ainda postou a hashtag Corona Out, fora coronavírus. Com o rosto coberto ali. Parece aquele personagem do Mortal Kombat do jogo. Verdade. Que gozada essa máscara. É, gringa, mano. E aí, mas é bom que agora fica esses dias sem jogo, que aí ele pode voltar pras baladas dele, né? Veneno! Azele. Azele.